Aos 51 anos, Gwen Stefani parece ter 20. A cantora revelou o segredo para parecer mais bela do que em sua juventude. E é mais fácil do que você pensa. Muitos se lembram do clipe de Just A Girl que ela gravou nos anos 90. Agora, aos 51 anos, ela recriou o mesmo look e surpreendeu a todos. É como se o tempo não tivesse passado. Ela está idêntica. Mas esse look não é o mais surpreendente. Don't Speak, o clássico que ainda nos emociona, ganhou uma nova versão. O vestido de bolinhas ficou muito melhor do que antes. Se o cabelo estivesse mais curto, então, teria sido perfeito. Ela também lembrou das mudanças de cor e dos extravagantes penteados. O icônico look de Rich Girl é de 2004 e Gwen ficou assim ao recriá-lo. Como pode estar ainda mais jovem do que antes? Alguns até pensam que ela tem um clone ou uma irmã gêmea. A cantora tem uma rotina simples para se manter em forma, já que nem sempre ela teve esse corpo. Eu era como a chubby girl que, de repente, cresceu durante o som. Uma dieta saudável é importante para ela, mas ela demorou descobrir. Gostaria de não ter regras para comer o que tenho vontade, mas fico triste por não caber na roupa que queria vestir. Gwen adotou uma dieta vegetariana que a ajudou a melhorar seus hábitos. Felizmente, o palco é o melhor tipo de exercício para ela. Como saudável, faço meus shows e me exercito. Vou à academia e gosto de fazer agachamentos, flexões e musculação. Graças aos seus hábitos saudáveis, ela chegou maravilhosa aos 50 anos. E ela está melhor do que aos 30 anos. E ela tem uma mensagem para quem tem medo de usar roupas pouco convencionais. O que acha do estilo de Gwen Stefani? Ela parece mais linda do que antes. Esse é um dos meus dias favoritos da minha vida. Eu vou te dizer isso agora, porque eu amo isso muito. Estou tão loucada, tão criativa e tão estranha.